Toda criança gosta de brinquedo. Gostando de brinquedo, ela vai se apropriar de muito conhecimento. Se apropriando de muito conhecimento, ela vai vivenciar. Quando a criança vivencia o brinquedo, que ela brinca, que ela explora este brinquedo, que ela toma posse desse brinquedo, como esse brinquedo faz. Vamos tomar, por exemplo, quando uma mãe dá para a criança brincar animais. O que essa mãe tem que fazer? Fazer a criança vivenciar todos esses animais. Animais, tem animais grandes, tem animais pequenos, tem animais de pelo, tem animais de pele, tem animais de todos os tipos. Então, a criança, do zero até dois anos de idade, ela tem que vivenciar todo tipo de brinquedo. Porque o brinquedo, como eu já disse, é uma ferramenta importantíssima no desenvolvimento infantil e principalmente para as nossas crianças dentro do transtorno de espectro autista. Então, do zero aos dois anos, a criança precisa vivenciar. Então, você pai, você mãe, quando compra um brinquedo para a criança, pensa quais as experiências que eu vou proporcionar ao meu filho para que ele possa brincar.